Notícia urgente na ação rubro-negra, o Flamengo acaba de contratar de forma oficial o zagueiro Davi Luiz, jogador de Premier League, disse sim à proposta e é o novo reforço do mais querido do Brasil. Nós víamos falando aqui no canal Flá Tavares que isso iria acontecer. Recebemos uma chuva de críticas, descredibilidade e tá aí ó, Flamengo fecha com o zagueiro. Agora se inscreva no canal, ative o sininho para todos os vídeos e compartilhe essa boa notícia. Vamos viralizar para toda a nação rubro-negra. Eu falei que Marcos Braz estava brefando sorrateiramente. O Flamengo tinha sim conversas avançadas, até o modelo de contrato tinha em mesa sim. O único entrave era que o Benfica tinha entrado na parada. Primeiro, estava esperando se classificar para a Champions. Isso aconteceu, só que Jorge Jesus disse que não precisava de zagueiro nenhum, porque os zagueiros que ele já tinha eram de nível seleção. Só que uma pessoa muito forte dentro do clube queria o Davi Luiz. E agora o Jorge Jesus apareceu de novo mudando discurso, dizendo que agora precisa contratar um outro zagueiro para reforçar o sistema defensivo. Só que aí as negociações travaram e o Flamengo intensificou as negociações e o Flamengo fechou com o zagueiro de nível europeu Premier League para desespero dos antes flamenguistas. Seja eles torcedores comuns de outros clubes e jornalistas bairristas que odeiam o Mengão. A verdade é, nação rubro-negra, que o Flamengo já tem um zagueiro de alto nível, que é o Rodrigo Caio, que se ele tiver 100% já era, é xerifão. Junto com o Davi Luiz, rapaz, é uma muralha. O Flamengo já trouxe novos reforços da Europa nível Premier League e o Flamengo vem fazendo isso desde 2019. O Flamengo agora está com um elenco fortíssimo e tem condições, sim, pelo elenco que tem, poderoso para ganhar qualquer título. As competições que nós estamos disputando, nós podemos chegar à final e ser campeão. Há essa possibilidade muito grande. Então eu peço a vocês, comemore, viralize. Vamos trazer essa notícia para toda a nação rubro-negra e se inscrevam no canal Flá Tavares. Valeu, nação!